Bomba, bomba, bomba Rolândia! O doutor Marcos Rogério Rocha acaba de proferir decisão liminar mandando o presidente da Câmara, Reginaldo Silva, colocar na pauta, na próxima sessão ordinária, o pedido de CP formulado pelo delegado Lara. E é claro, convocar os três suplentes para que todos os dez possam decidir se a denúncia formulada pelo delegado procede ou não, se precisa ou não ser investigada. Parabéns, então, ao delegado Lara, o único rolandense de peito, de coragem, para pedir a investigação do caso dos 40 mil reais que, segundo o senhor João Hércules, foi negociado a compra de um voto na última votação da mesa executiva da Câmara Municipal. Se é verdade ou não, terá que ser investigado, é claro. E o senhor João Hércules terá que comparecer na presença dos dez vereadores, sete vereadores e os três suplentes, e dizer se houve ou não negociação de votos para eleger a mesa executiva da atual Câmara Municipal. Lá no fórum, o senhor João Hércules falou para a juíza que, sim, foi negociado um voto para eleger a atual mesa. E, é claro, se eu fosse vereador, eu iria votar pela abertura dessa comissão processante, e iria perguntar para o senhor João Hércules, do mesmo jeito que a juíza perguntou, como é que foi essa história. E ele vai contar se houve ou não a compra de votos para eleger a atual mesa diretora da Câmara Municipal. E aí